Hum, ai caralho Ai, eu tô subindo pelas paredes do quarto Ai, eu tô subindo pelas paredes do quarto Tu me enrede, me enrede Take me, I'm a talk, yeah Keep on my heart, keep classic, it's a nice thing Hum, ai caralho Ai, eu tô subindo pelas paredes do quarto Ai, eu tô subindo pelas paredes do quarto Tu me enrede, me enrede Take me, I'm a talk, yeah Keep on my heart, keep classic, it's a nice thing Hum, ai caralho Ai, eu tô subindo pelas paredes do quarto Ai, eu tô subindo pelas paredes do quarto